Eu fui a praia Fui a praia Cara, vocês não estão entendendo Ontem eu fui a praia Pela primeira vez A praia aqui no Rio de Janeiro Fui lá, sentei, porra, cadeira Pela primeira vez Desde março de 2020 Fui Fui dar uma caminhada, né Porra, caminhei e tal, e a Covas foi pra praia E depois eu encontrei ela lá Mano Chegando na praia, o que eu não sabia É que, cara, nessa pandemia Eu cresci muito assim, né Tanto fisicamente, engordei Mas eu cresci muito, porra Vagabundo me reconhecer e tudo mais E aí Eu tô me acostumando ainda E eu esqueci como era ser reconhecido na rua Porque eu fiquei um ano em casa, né Quase dois anos em casa Então eu não lembrava que porra era essa De ser reconhecido pra caralho, né E o pessoal tá falando muito, assim Muito, muito E vagabundo, porra Eu sou um tipo de pessoa conhecida Que a pessoa se sente amiga, né Então o vagabundo já vem falando mesmo Não tem vergonha Que não é pra ter mesmo Então, porra, tamo junto É nóis, pá, coisa e tal Mano Aí Eu fui à praia com a Covas E, porra, tirei a mastra, né Porra, pegar um sol Que o sol nem apareceu E aí, moleque Em uma hora de praia Muita gente veio falar comigo Muita gente Como é que eu faço Pra quem não tá ligado Eu faço SBT Esportes Rio É um programa muito popular Por dia Tem uns 500 mil pessoas que assistem Aqui no estado do Rio de Janeiro Então, porra, moleque Passa em muito lugar Vagabundo vê Em restaurante Tá ligado? É o SBT TV aberta, pô É muito bom É muito bom Aí Muita gente vem falar comigo A maioria das pessoas A maioria das pessoas É... São os vendedores ali, né Pô, maluco vai passar vendendo camarão Vendendo cigarro Vendendo caralho E pô, colher Tem o cara, pá Tem o cara da televisão Do SBT Pá, 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 pá E aí eu Porra, caralho Tamo junto E muita gente Tava até É... Estranhando, né Porque não é o normal Esse tanto de pessoas Falarem comigo Mas aí cada um Cada um que falava Tava ainda sem máscara, né Então eu ficava meio assim E tal Falei, não, não Pô, geral vacinou Geral vacinou Caralho Qual é, rapaz? Geral vacinado Não tem... Porra, vambora Mas tava muita gente E aí Um... Um moleque ali da frente Do lado ali Começou a me filmar também Toda hora, né Tipo assim Eu tava sentado com a Covas E o moleque, tipo assim Já tinha falado comigo Ele ficou assim, ó Filmando, né Filmando, pá E aí ela foi Caralho Pô, chatão, tá ligado E a Covas, porra Eu até que pra mim Meio que foda-se, né Mas pra Covas Ela, porra Ela fica meio Caralho Pô, privacidade, né Filmando, né Pô, eu bebendo Água E tal Enfim Aí O cara da barraca Eu fui numa barraca Que eu nunca tinha ido Tá ligado Porque a Covas Falou, cara Eu vou ver um lugar Que tá meio vazio Pra gente não ficar também Muito perto das pessoas, né Que a gente tá ainda com medo E eu vou sentar lá E eu te falo Qual barraca que é Aí ela sentou Na barraca Pegou uma canga E botou na barraca 94 Aqui na altura Da rua Hilario de Gouveias Hilario de Gouveia Aí O maluco da barraca O cara que vende água O da barraca O garçom da barraca Veio falar comigo Coré, irmão Tu é o cara da SBT Eu falei Pô, sou Tamo junto E tal Aí tu quer uma bebida Uma cerveja Eu falei Cara O mar tava mexido E quando eu bebo Quero mijar muito Tem que entrar no mar Eu não queria entrar no mar Falei Cara, vem uma aguinha Vem uma aguinha aí de bobeira E tal Mas tu é o cara da SBT mesmo Porque o cara da SBT bebe Eu falei Não, sou eu Sou eu Tô devagar hoje Tamo junto E aí Segue o baile Rapaziada Aí começou Aí os caras tiraram foto Uma galera tirou foto Pra caralho Aí O dono da barraca O Rockline Que é o nome do dono da barraca Um cara Negão grandão Figura 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 Chegou pra mim Saiu da barraca lá O cara tem 1,80m de altura Sei lá Não, 1,90m Mano O cara chegou assim pra mim Tô muito feliz De te ver aqui Eu sou muito seu fã E ele com um caderninho E uma caneta Eu sou muito seu fã Você zoa tudo lá, né? Qual é o seu nome mesmo? Aí eu falei Caralho O maluco não tem ideia Mas tudo bem Pô, Pedro Certezas, irmão Ele Pedro Certezas Começou a anotar Eu falei Cara, o que esse maluco Tava anotando, cara? Pedro Certezas Você faz o que mesmo? Qual o canal? Eu falei SBT Esportes Rio SBT Esportes Rio Mec, anotando Anotando Eu falei E eu olhando pra cova assim Caralho O que porra é essa? E o cara anotando É Eita Vambora Valeu, Lugo Nove meses Finalmente estamos de volta pra A Tamo junto, irmão É nóis Aí ele falou assim E quem faz com você? Um questionário Começou um questionário Eu falei Cara Quem faz é o Casimiro E a Fernanda Maia Eita Entendi Eu falo o nome deles? Eu falei Fala onde? Fala ou não falo? Ele não respondeu, tá? Eu falei Fala ou não falo? Eu falei Ah, mano Não Não estão aqui, né? Onde é que esse maluco vai falar? Onde é que esse maluco vai falar? O que vai acontecer, irmão? Eu tava ficando apreensivo O maluco Pá, pá Que horas é o programa? Eu falei Mano Uma da tarde Umas duas Cara Ele tava anotando No caderno Tudo que eu tava falando Uma, as duas Ele repetia, né? Uma, as duas Tá, entendi Eu falei Pô, beleza Aí ele falou Ah Pior que eu vi essa semana mesmo Você colocou uma máscara de porco Quando o Palmeiras ganhou do meu Flamengo Eu falei Pô, pode crer É isso aí mesmo Aí ele Aí ele falou assim Ai, você roncou Eu falei Pô, ronquei mesmo Eu ronquei no sentido de Imitei um porco, né? Eu falei Não, beleza É nóis Pô, legal Aí ele Tu quer uma cerveja? Tu bebe álcool? Eu falei Mano Pô Bebo Mas eu tô de boa, cara Eu não quero entrar no mar Tô tranquilo aqui E a cova do meu lado É, não Você quer lá Ele Tu bebe Água Suco O que que você bebe? Não, mano Não precisa de nada, não Tô de boa Aí ele Eu vou te dar um suco detox O quê? Eu vou te dar um suco detox Foi Que isso, cara? Não, vou te dar Vou te dar Já era Já era Vou te dar Aí o crente com o maluco Ia me dar um suco, né? Só isso Falei Pô, o maluco vai me dar um suco Não sei o que ele escreveu ali no papelzinho Mas o maluco vai voltar e vai me dar um suco Rapaziada Vocês não tão entendendo Tô com a cova daqui, né? Cadeirinha Cadeirinha Tentando esperar o sol que não chegava Rapaziada Rapaziada Do nada Do nada Eu tô sentado Eu só ouço atrás de mim Vindo de longe Falando alto O maluco O maluco falando Cara, rapaziada Só isso O nome da barraca é RL94 O maluco falando Mais uma celebridade aqui na barraca RL94 Pedro Certezas Com aquele caderninho Com a cola Filmando Filmando Mais uma celebridade aqui Porra Aqui é o paraíso Aqui é o paraíso Não sei o que lá Moleque Aí eu vejo a mão dele Ter um suco desse tamanho Com um pedaço de melancia Um pedaço de abacaxi Uma laranja Uma banana E Mais outra coisa É outra fruta, moleque E um morango Na borda, moleque Um bagulho gigantesco Gigantesco E me filmando E me filmando Aí ele me filmando, mano Moleque, vocês não estão entendendo, rapaziada Vocês não estão entendendo Ele me filmando E falando assim Ele que, pô Se veste de coelho Se veste de porco Tudo pra zol Meu Flamengo Ronca aí Ronca Eu falei, quê? Ronca aí Ronca E a cova tá assim, ó Olha pro lado A cova tá assim, ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Irmão Querendo se esconder Aí eu Caralho Não, pô Flamengo se fuder Ronquei, né? Ronquei, velho E o suco, irmão Gigante E um canudo Que tava com papel Que eu não conseguia tirar Moleque, um desespero Aí ele tá me filmando Aí, moleque Ele filma a covas E a senhora Como é que aguenta esse mala? E a cova E a cova Moleque E a cova assim É Eu sou flamenguista Você que é lá E o maluco filmando Moleque Falando alto pra caralho E geral em volta Olhando, tá ligado? Geral em volta Olhando ele Isso aqui é celebridade Mais uma celebridade Esse aqui Aí ele tá filmando Isso aí não aparece Me filmando assim, moleque Me filmando Eu e covas Esse é o Pedro Certezas Do SBT Repórter Quer dizer Do SBT Esportes Vai ao ar Uma da tarde As duas Tudo que ele me perguntou Ele tava falando pro vídeo, mano Eu falei Meu irmão Não é possível Que tá acontecendo isso Ele É isso aí Como é que tá aqui? Aqui é o paraíso, não é não? Aí eu Caralho Não é, mano Aqui é muito bom Chega aí, rapaziada Vambora Tamo junto Aí o maluco começou a gritar, mano É isso aí Valeu, Pedrão Bebe seu suco aí Suco Suco bom pra caralho Tá bom Vamos frisar Moleque, mas um suco cheio de Moleque, cinco frutas, pô Cinco frutas na borda do bagulho Suco detox Suco detox Bebe aí, bebe aí Eu falei Caralho, irmão Não é possível Pô, bebê Tá muito bom mesmo Ele Vai lá Fica curtindo aí Daqui a pouco Vou pegar uma espreguiçadeira Pra você lá Aqui você não paga nada Gritando 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 Rapaziada E aí o cara foi embora mesmo E foda-se Era tudo verdade Não era pegadinha, não E aí Aí que vem o pulo do gato Eu tenho o vídeo aqui Eu tenho o vídeo aqui O cara postou a 23 horas Eu vou mostrar Mano Vocês não estão entendendo Cara, foi exatamente como eu falei Vocês vão ver Eita Vamos embora Rapaziada Olha a porra do vídeo Olha o vídeo Moleque Inacreditável Inacreditável Olha isso, cara Olha isso, brother Vai pro reto Mais uma celebridade Aqui eu não sabia O que tava acontecendo, tá? Aqui eu não sabia Não, vocês viram Tá muito suco, né? Olha o tamanho do suco, moleque Olha Caralho Uma laranja Um abacaxi Uma melancia Uma banana E aqui tem um morango Aqui entre a banana E a melancia E o abacaxi Tem um morango, filho Olha essa porra Olha E aqui O papelzinho do canudo Que não saía Rapaziada Até agora Eu só vou ouvir Quando ele fala Mais uma celebridade Lá na frente Olha só Barraca RL94 Posto 3 de Copacabana Em frente à rua E lá de Gouveia Chuveirão Espreguiçadeira Em frente à rua Hilário de Gouveia O paraíso E aqui Posto 3 de Copacabana Mais uma celebridade Aqui na barraca Ele que é do SBT Olha o caderninho Olha o caderninho Pedro Certezas SBT Esporte Olha o caderninho, cara Ele falando tudo aqui, ó Anotou tudo mesmo Aqui Caralho Moleque Isso é inacreditável Calma, calma, calma O Pedro Pedro O Pedro Certezas É SBT Esporte Rio A partir das 13 horas A praia uma merda Nenhum sol, filho Nenhum sol Moleque, olha isso Vamos que vamos Vamos que vamos Que aqui Não tem pra ninguém Agora, ele vai falar Agora, aí eu vou ouvir Agora eu vou ouvir, ó Agora O paraíso é aqui, ó Mais uma celebridade Mais uma celebridade Viu que eu olhei pra Cobas? Olha só Quando ele fala Mais uma celebridade Eu e a Cobas A gente vai fazer assim, ó Não Olha, olha Olha a minha cara E a cara da Cobas Quando ele fala Mais uma celebridade Ó, pera aí Ó, ó Isso é aqui, ó Mais uma celebridade Mais uma celebridade Aqui na barraca Aqui geral olhando, mano Geral olhando RL94, o posto 13 de Copacabana Por favor Quero servir aqui o senhor Mas ele tem que dar uma roncadinha Dá uma roncadinha Dá uma roncadinha Dá uma roncadinha Caralho, mano É, né É, né Flamengo se fureu É, eu ronquei, pô Não vou roncar Eu não vou roncar Ronquei, porra Moleque Isso é inacreditável, mano Moleque É inacreditável Que aconteceu Ó, pra quem não sabe Esse é o Pedro Certeza E aí que ele tá falando Pra quem não sabe Ele tá lendo aqui, né Tudo, tá lendo, tá lendo Moleque Aí eu E eu não consigo Tirar A porra do papel Olha geral olhando, cara Geral olhando Olha isso, cara Todo mundo olhando aqui atrás Eu não consigo tirar O bagulho E cai uma porrada de suco Na minha perna, cara Olha, olha Do SBT Olha lá, olha lá SBT Esportes SBT Repórter No SBT Todo dia a partir das 13 horas Ele é aquele cara Que fica zoando o Flamengo Você tá feliz, né Normal, né, cara O Flamengo me faz muito feliz E a cova desesperada Cara, e a cova desesperada Desesperada Não tá ligado ainda Aí, meu avô E a senhora, a senhora O nome da senhora Eu sou flamenguista Flamenguista Como é que a senhora atura Essa mala Perturbando todos os dias No SBT Não sei Como é que eu aguento É o amor Todos os dias Pior que eu vejo a Isabela Logo depois da Isabela Eu fico A Isabela e Benito A Isabela e Benito Isabela, ele chama de Isabela Faz antes da gente Mec, olha o tamanho desse drink, brother Desse drink não Desse suco Olha isso aqui, rapaziada Esperando ele chegar Ele vai fantasiado de coelho De porco De tudo Ele vai fantasiado de coelho De porco Eu usei a máscara de porco um dia Ele vai de coelho De porco Da porra toda Tudo pra zoar o meu Flamengo Pra zoar o meu Flamengo Como é que pode? Olha isso, cara Ah, tem que fazer, né Os caras zoam em campo E zoam fora Isso aí Mano a Lozaccio pra geral, Pedro Rapaziada, só chegar aqui Pô, qualidade Muito bom É tudo nosso Vem que vem Tá aí Bravo Barraca RL94 Posto 3 Copacabana Olha a cara do malandro, brother Olha Barraca RL94 Posto 3 Cara É inacreditável, mano É rock live Não tem como, cara Copacabana Esse é o Pedro Certezas Que gosta de zoar o Flamengo E esse Isso aí é detox Limão Meu irmão Valeu Tá então, Pedro Certeza de você que quer curtir O mano aí Com o programasso estourado Bombado 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 É só você curtir o SBT Legal SBT Esporte Todos os dias Às 13 horas Ou seja, de segunda À sexta Às 13 horas SBT Esporte Com o Pedro Certeza de você que quer curtir o Flamengo Vem pro meu mundo Mais uma celebridade O paraíso é aqui Ti, ti, ti Lele, lele Viva Ti, lele Cara Gente Pelo amor de Deus Gente Qual é, rapaziada Vida Vambora Isso aqui não tem a menor condição E aí a legenda Mais uma na celebridade Grande jornalista e comentarista do programa SBT Esporte Pedro Certezas Meu Deus Obrigado, meu Deus Por me conceder Mais uma celebridade Frequentando a barraca RL94 Vem pro meu mundo Arroba Pedro Certezas Arroba Adriana Bombou Hashtag Hélio Dela Penha Arroba Paulinho Gogó Bate Pute Arroba Diogo Nogueira Que porra é essa, cara Cara, eu sou muito rockliner, mano Eu sou muito Cara, isso é inacreditável, rapaziada E é isso, né Eu bebi Bebi o suco lá Bom pra caralho Não tem como Bom pra caralho É absurdo Absurdo E foi um fenômeno O cara é Pô, o cara é bom no marketing Não tem jeito O cara é bom Aqui, vou comentar Vou comentar Não tinha comentado, né O paraíso É aí Qualidade Esquece Tem jeito Comentei, né Comentei comentei e Segundo